A gente terminou, já faz um tempão Pensei que o nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quem de calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela E deixei o meu blusão pra trás Manilha Mendoza chega mais A gente terminou, já faz um tempão Pensei que o nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quem de calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela E deixei o meu blusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela E deixei o meu blusão pra trás Amanhã vou lá Esquecer mais 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 Obrigado.